Muito bem, irmãos, nós chegamos aqui na residência da nossa irmã Brenda e do nosso irmão, mas como é que foge agora? É o quê? É o quê? Mas seu nome também é um nome, assim, especial, né? É um nome especial. E também a nossa irmãzinha tá aqui. Laura. Laura, com cachorrinho. Muito bem. Opa! Que Deus abençoe. Bom, nós viemos aqui entregar a cesta. Aqui é uma casa de obedeidão. E viemos aqui visitar os nossos irmãos, orar por essa residência, por essa família e entregar essa cesta. Amém? Amém, obrigada. Tô muito feliz, né? Que Deus abençoe cada dia mais a nós todos. Amém. Que essa casa continue sendo uma casa ricamente abençoada por Deus. Amém. Tá bom? Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz. Obrigada. Tchau. Amém.